Fala, meus amores! Tudo certo por aqui, por aí? Tudo certo por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Todo mundo tomado banho, olha lá, minha turminha aqui, porque estamos indo no centro aqui, né, da região, onde ficou o hotel, que estamos hospedados, tentaram achar um chinelo pro papai, nosso carrinho acabou de chegar aqui pra nós irmos lá. Pra gente tentar achar o chinelo pra ele, e aí a gente vai dar uma volta também, conhecer o centro de lá, enfim, e vamos levar vocês juntos conosco, tá bom? Vamos lá! Chegamos aqui no centrinho, tem bastante lojas, fica bem de frente pra praia, vamos aqui nesse center shopping Rosário, Olha só, aqui tem várias lojas, como eu falei já, né, mas o moço informou que elas só abrem às 4 horas. E aí o Gabriel veio nessa loja aqui, pra escolher um chinelo, só pra vocês. Tem bola, chapéu, bolsa, olha essas bolsas, que linda! Que legal! Eu gostei dos chaveiros, gente. Ai, que lindo! Pra dar de lembrancinha, ó, para uma super amiga... Ei, rapaz, mexe não! O ônibus rosa, que gracinha! É, eu amei! Para uma super vó, o Batuba SP, eu vou levar, de lembrancinha. Eu amo minha família, eu amo Batuba, vou escolher um pra levar. Olha os chapéus, que chique, gente, que tambre, pra tirar uma foto, tem boia também. Brinquedinho de praia, chinelos, o Gabriel comprou o chinelinho dele aqui. Que lindo, olha o tanto de lembrancinha que tem pra cá também. Chocada, que lindo! Ai, de areia! Olha esse! Maravilhoso, gente! De casinha de conchas, olha isso! E aí, filho? Olha o carro de madeira, Pedrinho! Pedrinho que ama carro, tá encantado com o carrinho de madeira. Oi, Lulu! Oi! Olha a concha! Olha o tamanho das conchas, Lulu! É, eu tenho 8 anos! Grandes, né? É! As xícaras, pelo que eu tô vendo aqui, saem a 10 reais. Um valorzinho legal, né? Essas daqui é a 12. Ó, nossa grandona, pesada. Boa, hein? Para uma super mãe, eu amo batuba. Para um super irmão, super amigo. Vou ver quanto que tá os chaveirinhos, que eu queria levar de lembrancinha. Cara, e você gostou desse carro aqui, cara? Lindão, hein? Vamos ver quanto que tá? Gente, eu vou escolher minhas lembrancinhas, aí eu mostro pra vocês. Olha, porta-chave. Lembrancinhas escolhidas. Peguei essa daqui de ônibus. Olha que linda. Essa daqui de tartaruga. Linda também, né? Olha isso, na cor roxa brilhante. E aí, rapaz? Tô de olho em você aí, hein, cara? E essa daqui, ó. Para uma super avó. O que vocês acharam das escolhas, galera? Eu gostei muito. Achei lindas. Né, Gabriel? Lindas, né? Ai, o bonito escolheu o chinelo dele, gente. Olha que lindo. Amor, tá pequeno, tá não? Tá pequeno? Eu tô achando também. Não ficou bom, não. Vira, vira o pezinho. Ai, gente, tô vendendo fotos do pé, tá? Peça aí, irmão. Não vai ganhar nada. Mas olha aí. Pelo menos o chinelinho é bonitinho. Tá bonito. Ficou bonito. Parece ser bem confortável. Olha esses daqui. Eles são tapetes. Que linda essa estampa aqui, olha. Begezinha. Marrom. Toalhas. Cobertores. Ai, eu acho lindo esses chapéus. Quando o pessoal vem na praia e coloca, eu acho que fica super tambre. Tem bastante opção. Nossa, gente. As lojinhas aqui são bem completas, né? Tem de tudo. A lojinha sim que é boa. Creio que isso daqui é uma rede. Será? É até colchão inflável. A boia de Flamengo. Mas é isso. Já estamos. Chegamos no quarto. E vocês acreditam que... É que as crianças já bagunçaram ali as almofadas. Mas enquanto nós saímos, eles vieram e arrumaram o nosso quarto. Passaram o pano. Olha isso, gente. Tá muito limpinho. E hoje nós optamos pelo quê? Pela comida ser entregue no quarto. Gente, porque as crianças dão muito trabalho, né? Ontem foi de boa. A gente conseguiu acalmar eles com o desenho. Mas hoje nós preferimos. E acabou de chegar o nosso almoço aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Mesma coisa da nossa gentinha de ontem, tá? O meu é bife a cavalo. Do Gabriel. O meu mudou, né? O meu era picanha. Eu pedi um contra filé acebolado hoje. Aqui tá o arroz. Arroz. Feijão. Feijão é do pratinho da Lu. Olha que delícia. E é isso, galera. Bora almoçar. Vamos dar pras crianças comerem. Deixa o buchinho. Já vão trazer a nossa bebida, né? Ah, sim. Pedimos sucos. E é isso. Galera, temos apenas hoje e amanhã, né? Porque na quinta-feira vamos embora. Então, agora chegou a hora de quê? Deixa eu virar o celular devagar, que eu vi vocês comentando que eu viro o celular muito rápido e dá tontura. Chegou a hora de quê, Lulu? Na piscina. Fala a hora da piscina. Check. Hora da piscina. Check. Esse daqui é o colete da Lulu. E esse daqui é a boia dos meninos. Antes, eu vou fazer um tourzinho pra vocês pelo hotel, tá? Que eu quero que vocês fiquem por dentro de tudo. Depois eu vou levar as crianças na piscina. Bom, gente. Eu vou lá mostrar pra vocês direitinho, mas tem uma piscina de criança, ó. Que ela é menorzinha, tá vendo? Então, as crianças vão ficar naquela piscina ali. Aí tem a de adulto maior usando, mas lá não. Eles vão ficar na menorzinha. Tá certo, creuzinha? Aqui tem o Emblem Story, que é uma lojinha que tem várias coisas de praia, protetor solar, chinelo, boné. É bem legal. Essa daqui é a entrada do hotel, tá, galera? Aqui fica o estacionamento. Você coloca o seu carro ali na frente. Aí eles mesmo pegam e guardam o seu carro no estacionamento, né? Eles têm manobrista. E aqui é a entrada do hotel. Olha que lindeza. Hotel Wembley Inn. Bom, tem muitas coisas pra mostrar pra vocês. Aqui fica os apartamentos, tá? Aqui temos uma escada. Já indo lá pra baixo, pra piscina, pro restaurante. Porém, tem como ir pela rampa também. O caminho é lindo, olha só, gente. Cheio de flores. Tem um campo de futebol ali. Tem umas cadeiras pra você relaxar, sentar. Uma arinha de lazer, né? Aqui é bem arborizado. E é muito lindo, né? Bom, vou mostrar pra vocês lá dentro. Aqui a Luísa tá doidinha pra mostrar aqui, filha. Mas a gente vai lá dentro agora. Agora eu vou mostrar pra vocês e ver pela primeira vez também a sauna e as salas de massagem. E também tem academia. Vamos lá? Aqui é um espaço muito bonito, gente. Olha só. Tem um espelho aqui, banheiro masculino. Creio eu que esse daqui é o banheiro feminino. E aqui é a área que fica a sauna. Deixa eu mostrar pra vocês. Temos três cadeiras aqui. E aqui, ó, é a salinha de sauna. Ó. Tem ninguém não, né? Tem não, né? Tem luz? Olha, gente. Aqui é a sauna. Olha que chique. Queridas. Que legal, né? Enfim, esses quartos aqui são as salas de massagem. Olha que tudo. Muito legal, né? E aqui temos a academia. Deixa eu mostrar pra vocês. Com o ar-condicionado. Tá muito fresquinho aqui. E olha esses equipamentos. Dá até vontade de começar a treinar com equipamentos, né? Que no caso eu treino em casa, gente. Sem equipamento. Mas com uma academia dessa dá até vontade, né? Deixa eu começar a treinar com esses equipamentos. Vem, monstro. Gente, eu até abri a câmera aqui pra mostrar pra vocês que perfeição que é essa área da piscina. Essa piscina aqui é bem rasinha. Até onde tá lá o fim das cadeiras é tudo bem rasinho. Aí depois das cadeiras é a parte de adultos. Aqui fica mais apartamentos. Olha que delícia. O dia hoje está muito gostoso. Ali atrás é o restaurante. Onde jantamos ontem. E aqui são os apartamentos. Olha que delícia. Tem poltrona aí que o meu neguinho tá sentado. Não vai ir nadar, Miguel? Não vai ir na piscina? Vai? Ele vai, gente. Só tá esperando a hora certa. Tem um campo ali pra jogar bola. Muito lindo mesmo, gente. Aqui, nossa, lindo demais, demais, demais. Aqui, nossa, lindo demais. Aqui, nossa, lindo demais. E aí, Luzinha, tá curtindo a piscininha, garota. Mamãe, dar conta dos dois é difícil, né, mamãe? Demais. Dar conta dos dois é difícil, gente. O papai tem que vir ajudar, tem que chamar reforço. Porque senão já viu, né? Aí depois que o mozão subir lá com eles, né? Que já já eles cansam. Aí eu vou na piscina ou na grande calu. Vou ficar com ela lá um pouco. A bagunça do pedinho. Ele quer sair andando, correndo, mas ele vai cair. Ele tá sem boi e não quer colocar boi, gente. É difícil a vida do crente. Vai lá, vai. Aqui é de boa. Aqui é bem, bem, bem rodinho mesmo. Pauzinha pros meninos descansarem, né? Tirarem a sonequinha da tarde. Todos nós tomamos um banho também. A Luzinha tá ali preparando o cafezinho da tarde dela. E o mozão tá lá também. Eu tô tomando o seu café. É o meu café? Ai, que beleza, filha. Não preciso nem preparar café, então. Então tá aí, gente. A Luzinha preparando pra mim. E você, amor? Tá comendo o que aí? Sucris com danônia. São as coisinhas que a gente comprou, né? Ou melhor, que a Grazi comprou e mostrou pra vocês. Essas coisinhas estão sendo muito boas. Na parte da tarde, ou às vezes até de manhã mesmo, ali entre o café da manhã e o almoço. A gente mastiga um pouquinho, certo? Aqui no quarto. Coisas práticas. Assim a gente vai seguindo. Como vocês viram aí, aproveitamos o dia na piscina. Foi muito gostoso. E eu espero que vocês estejam gostando também de acompanhar. Essa viagem pra nós está sendo incrível. Eu não sei nem explicar em palavras o que estamos sentindo. Ver as crianças felizes, brincando, se divertindo. É muito gostoso. Quem é pai, quem é mãe vai me entender. Mas é isso, galera. Eu não gosto de começar a falar porque eu não paro mais. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Super beijo no coração. Fiquem com Deus. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, galera. Beijão.